O dermatologista Ronaldo Figueiredo explica que com a chegada do inverno, os cuidados com a pele devem ser redobrados. Durante essa época nós temos a conjunção de vários fatores como baixa temperatura, baixa umidade e também os banhos que acabam ficando um pouco mais quentes. E assim a gente acaba danificando a estrutura da pele superficial, que é um manto lipídico que há sobre a pele que a protege. A alimentação, como tudo, para todas as outras doenças também, ela ajuda muito a manter a pele saudável. Nós temos algumas bases. Eu gosto de dividir principalmente entre a hidratação, que é extremamente importante durante essa época. De um a dois litros de líquidos durante o dia, a gente pode dividir entre água, chás. E o outro pilar importante também é procurar alimentos que contenham bastante antioxidantes. O que eles fazem? Eles previnem o envelhecimento da pele, o envelhecimento precoce. Em quais alimentos a gente consegue encontrar isso? Principalmente nas frutas, nos legumes, nos vegetais. De que forma? Procurando diversificar a alimentação. As frutas cítricas contêm muitos antioxidantes, como por exemplo, vitamina C, vitamina A. Algumas castanhas, nozes, vitamina E, que é extremamente importante para a produção e melhora da qualidade da pele. Durante o inverno, algumas doenças podem aparecer, por causa do ressecamento da pele e afetar o corpo e o rosto. Existem algumas doenças que pioram durante essa época, principalmente aquelas doenças que ficam, que causam vermelhidão, que descamam e que coçam, como por exemplo, a psoríase, a dermatite atópica, a caspa, que a gente chama de dermatite seborreca. Elas costumam piorar durante essa época. Durante essa época, as doenças crônicas, como eu disse, é melhor a gente procurar hidratar, evitar os banhos muito quentes, os banhos demorados. A gente, dermatologista, não quer que vocês tomem banhos quentes, banhos frios, mas, assim, dá preferência para os banhos com água mais morna, mais rápida e sem esfregar a bucha, que a bucha acaba removendo esse manto lipídico que a gente tem sobre a pele. Mas o uso de hidratantes é uma opção para manter a pele saudável nesta época do ano. A nossa pele, a gente tem uma proteção natural sobre ela. E durante essa época, ela acaba sofrendo muito, principalmente pelos banhos quentes, a bucha, toda aquela coisa. Os hidratantes, eles ajudam a repor essa camada que é perdida durante essa época, ou prejudicada. Assim como as extremidades, os lábios têm menor quantidade de glândulas sebáceas, então eles acabam ressecando mais durante essa época. É bastante importante hidratá-los. O protetor solar, nessa época, a gente acha que ele não é necessário, mas os dias, geralmente, são dias muito bonitos, muito claros e sem nuvens. E a gente acaba tendo muita radiação ultravioleta também. Então, não esquecer dos protetores solares. São bastante importantes durante essa época também.